E aí pessoal, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nesse vídeo eu vou analisar uma partida sensacional que com certeza vocês nunca viram algo parecido. Essa partida foi jogada em um match entre um sistema de inteligência artificial chamado AlphaZero contra o melhor engine do mundo, campeão mundial dos engines, o Stockfish. Esse match foi divulgado agora em dezembro com o resultado e as partidas e o match foi jogado em mil partidas e terminou com a vitória do AlphaZero com 155 vitórias contra apenas 6 vitórias do Stockfish. Então é um placar absurdo, o restante das partidas terminou em empate, ficou clara a superioridade do AlphaZero. E alguns detalhes interessantes que é legal vocês saberem, o AlphaZero ele aprendeu a jogar xadrez em apenas 4 horas no primeiro match, que esse foi o segundo match que eles jogaram, eles jogaram outro match em 2017 que também terminou com a vitória do AlphaZero. Então o AlphaZero ele sabia apenas as regras do jogo, então ele foi aprendendo tentativa e erro, foi conseguindo entender quais eram os lances bons, quais eram os lances ruins, assim foi descobrindo quais eram as melhores aberturas e em apenas 4 horas ele conseguiu bater o Stockfish no ano passado. Esse ano ele teve mais 5 horas, totalizando em 9 horas e o AlphaZero ele novamente ganhou do Stockfish e vocês vão ver as partidas, é um xadrez completamente diferente o entendimento desse AlphaZero. Ele não tem nenhum book de aberturas, tudo ele foi entendendo quais são as melhores aberturas e outro detalhe muito importante para que vocês consigam entender um pouco do estilo dele, o jeito que ele joga xadrez, o AlphaZero ele não sabe o valor das peças. Por exemplo, ele não sabe que um peão vale 1, um cavalo vale 3, uma torre vale 5, ele não tem a menor noção disso, e talvez por isso ele seja tão agressivo, isso vai ficar claro nas partidas, ele joga um xadrez assim muito dinâmico, sem se importar tanto com o material. Bom, então vamos lá para a partida, vamos ver o que aconteceu nessa partida, o AlphaZero ele estava de brancas e ele começou com o lance 1, cavalo f3, então veio o cavalo f6 do Stockfish, c4, nesse match ele jogou várias vezes essas posições de inglesa, cavalo f3 e c4 também, então veio o e6, cavalo c3, bispo b4, dama c2, roc, a3, bispo por c3, dama por c3, tudo natural nessa posição, o preto jogar com o bispo b4, trocar pelo cavalo, é uma posição muito conhecida, tá? As pretas fazem a5, b4, ganhando espaço, podendo de repente desenvolver o bispo para b2, d6, com a ideia de colocar os peões em casas pretas, ele quer jogar com e5, e3, cavalo e4, dama c2, cavalo g5, e até nesse momento, tá tudo ok, a posição normal, se fosse jogar nessa posição em partidas de humanos, seria uma posição completamente normal, não teve nenhum lance diferente, só que nesse momento, o AlphaZero ele faz um primeiro lance, que é um lance diferente, não é um lance tão simples de entender assim. O lance natural nessa posição, depois de cavalo g5, seria jogar, por exemplo, o bispo b2, desenvolvendo o bispo, e se agora é cavalo por f3, g por f3, e o branco ele tá com um par de bispos, pode trazer a torre pra g1 nessa posição, pra já atacar g7, só que nesse momento, o AlphaZero jogou com b5, e depois de cavalo f3, g por f3, as pretas fazem dama f6, dando um ataque duplo, ataque f3 e ataque a1 ao mesmo tempo, e aqui o AlphaZero ele sacrifica o peão, fazendo o lance d4. Bispo b2 também, poderia ser uma ideia nessa posição, caindo em uma posição bem semelhante à da partida, mas ele preferiu jogar com d4 aqui. Então assim, não tinha necessidade de fazer isso logo na abertura. Aqui ele já tenta jogar de um jeito bem dinâmico a posição, sacrificando esse material. Então jogou aqui d4, dama por f3, e torre g1. Bom, então o que ele espera com isso? Ele vai usar a coluna g pra atacar, e de repente ele pode jogar com bispo b2, bispo d3, e usar esse par de bispos pra apoiar o ataque. Então as pretas jogaram aqui cavalo d7, bispo e2, um lance natural pra ganhar tempo na dama, dama f6, bispo b2, outro lance natural, e aqui as pretas fazem dama h4, assim atacando o peão de h2, e também tocando no peão de f2, podendo de repente dificultar o rock grande das brancas. E aqui ele já faz um lance que é bem diferente, que nessa posição, um lance humano seria, por exemplo, um bispo f3, porque se agora ele faz dama por h2, então torre h1, e a dama ela tá sem casa nessa posição. Só que nessa posição aqui, o alfa zero, ele faz o lance torre g4. Esse é um lance que já é difícil de entender, vocês vão ver durante a partida tem vários lances difíceis de entender por que ele tá fazendo aquilo. Realmente é uma revolução no xadrez, essas partidas que foram jogadas pelo alfa zero, stock fishing. Esse torre g4, ele quer que o preto tome o peão de h2, ele obriga o preto a tomar esse peão de h2. E quando joga a dama por h2, ele faz um lance super tranquilo, ele joga aqui o lance torre g3. Então ele sacrificou o segundo peão, e faz esse lance torre g3 como se nada estivesse acontecendo. Porque geralmente quando você sacrifica um peão, ou dois peões, você vai buscar um ataque imediato já. Você vai aproveitar aquela iniciativa pra não deixar o seu adversário se organizar, você não vai fazer lances passivos. E aqui o alfa zero, ele simplesmente volta a torre pra g3, como se nada estivesse acontecendo. E qual que é a ideia desse torre g3? Uma ideia pode ser, por exemplo, já ficar pronto contra uma ameaça de cavalo f6, que poderia jogar um cavalo f6 atacando a dama, e também limitar um pouco a dama de h2. Mas é uma ideia bem profunda já. É uma ideia que não é fácil entender. Então, seguiu aqui com f5. Bom, faz sentido, de repente, limitar um pouco a dama. Então, rock grande, que é um lance natural. Torre f7, pra defender g7. Aqui o preto, ele poderia ter aceitado o terceiro peão, jogando com dama por f2. Tem esse detalhe, rock grande sacrificou mais um peão. E, por exemplo, poderia seguir com torre de dg1, torre f7, torre de 1 g2, dame 1, cheque, bispo d1, e agora dama h1 nessa posição. Ainda não é tão claro como que vai seguir esse ataque das brancas, mas a dama, ela está mal colocada, e o preto, ele não conseguiu tirar as peças. Por esses motivos que o alfazero considera que existe compensação pelo material sacrificado. Uma variante que pode ilustrar isso, é, por exemplo, torre h2, dama e4, dama e2, com a ideia de dama h5, e agora f4. Então, torre de gh3, f por e3, e bispo c2. Ainda não é tão claro essa posição, como o que vai acontecer depois de bispo h7, f8 e bispo d3, mas o branco, ele está com as peças muito ativas. E o que vocês vão perceber nessa partida, é que o alfazero, ele tenta sempre jogar um xadrez muito ativo. Ele sempre está olhando para essa parte do dinamismo, a mobilidade das peças, sem se importar tanto com o material. Porque aqui a diferença material é grande, já são três peões. Mas se a gente olhar para esses aspectos de atividade, o branco está muito mais ativo, porque o preto não conseguiu tirar as peças. Mas aqui, depois de rock, o Stockfish jogou com torre f7, então veio o bispo f3, ameaçando torre h1, dama h4, torre h1, dama f6, e agora vem um lance que, quando eu vi pela primeira vez, eu não entendi nada, esse lance das brancas. Para falar a verdade, tem muitos lances que eu ainda não entendo bem por que ele fez. Realmente é outro jeito de jogar xadrez aqui. Aqui, uma posição em que o branco já sacrificou dois peões, e o branco precisa jogar com bastante energia para aproveitar essa iniciativa. O alfazero, ele simplesmente faz um lance aqui, um lance profilático, ele faz o lance rei b1, que é uma maneira completamente diferente de jogar nesse tipo de posição. Porque ele poderia, não sei, de repente dobrar as torres em h, ou então talvez tentar abrir a posição, fazendo uma ruptura no centro, mas ele simplesmente joga rei b1 nessa posição. Eu acredito que a ideia é que o preto, ele não tem um lance tão útil para fazer nessa posição. O preto, ele tem bastante dificuldade para desenvolver as peças, como por exemplo, tirar o bispo de c8, jogar b6 e bispo b7. Não tem uma casa tão legal para colocar o cavalo. Então, não tem um lance tão ativo para o preto fazer também. Então, por isso que ele faz esse lance profilático aqui, esperando o melhor momento para abrir a posição. É essa justificativa que eu encontrei para jogar esse rei b1. Então, aqui o Stockfish jogou g6, que agora não tem mais as ameaças de tomar em h7. Por exemplo, se jogasse f4 direto, poderia ter um dama h7. Com g6, já não existe mais essa ameaça. E aqui o alfa zero faz outro lance profilático. Ele joga torre de gg1. Bom, aqui a ideia é que o f4 já não funciona. Já não ataca a torre mais. Então, aqui o Stockfish fez a4. Com esse lance, esse a4, já fica claro que não está tão fácil assim jogar de pretas. Senão, o Stockfish teria feito um lance mais ativo para tentar desenvolver as peças. E aqui vem outro lance profilático. Rei a1. É um lance, de novo, muito difícil de entender. Ele está com dois peões a menos e está jogando como se o material estivesse igual. Fazendo esses lances profiláticos. E aqui o preto tem que achar uma maneira de desenvolver as peças. Que não está tão fácil assim de fazer isso. Então, ele jogou torre de e7, Stockfish. E agora vem um lance mais humano. Que é o lance e4. Buscando assim abrir linhas. Tentar abrir diagonais para o par de bispos. Então, seguiu f4. C5. Outro lance que eu acho bem natural para abrir a posição. O branco começa a buscar rupturas. Dama e7. E aqui um outro lance que é difícil de entender. O AlphaZero que está atacando ali na ala do rei. Está com as torres em H1 e G1 nas duas colunas abertas. Ele traz a torre para C1. O ataque não era na ala do rei. Agora ele traz a torre para C1. E começa a jogar nas duas alas. Então, essa talvez fosse uma ideia também quando ele jogou ali o torre de G e G1. pensando em de repente trazer essa torre para C1. Mas já é um lance bem difícil de imaginar. Ele jogou aqui cavalo f6, stockfish. Então, veio e5. Faz bastante sentido. Abri a posição. D toma e5. E aí, outro lance muito forte das brancas. Um lance natural aqui seria fazer o que? Jogar D por e5. Só que vem aqui torre de H e1. Novamente, priorizando a atividade das peças. Então, qual que é a ideia desse lance? O torre de H e1. Se jogar agora e toma D4, então as brancas podem jogar dama C4. Ameaçando assim dama toma D4. E vai ser muito difícil do preto conseguir se defender com as ameaças aqui nessa diagonal. Então, nessa posição, depois de fazer o torre de H torre de H e1, as pretas fizeram E4. Stockfish tenta devolver um pouco de material. Bispo toma E4. E dama F8, que é um lance bem lógico para tirar a dama da coluna E, evitar alguns temas táticos. E aqui vem um lance que eu acho muito difícil de fazer. é difícil de compreender esse lance, né? Mais um lance. Essa partida, vários lances diferentes, assim, que eu acho que para qualquer grande mestre é difícil de entender o porquê desses lances. Nessa posição aqui, o α0 faz o lance D5, sacrificando o terceiro peão. Pode fazer bastante sentido para abrir a diagonal para o bispo de B2. Só que é o terceiro peão já, já é bastante material. E quando ele faz E, toma D5, não é que tem um lance ativo que já começa o ataque, vai ter um ataque direto. O branco, ele volta o bispo para D3, como se nada estivesse acontecendo. Só para ativar mais as peças. Então, se a gente olhar agora, a diferença material é bem grande. Três peões a mais para as pretas. só que o branco está com as peças muito ativas. O pai de bispos está bem ativo. Mas não é nada fácil de compreender, de avaliar essa posição e tomar todas essas decisões. Então, veio aqui bispo G4. Finalmente, o preto consegue desenvolver o bispo. E o branco joga agora F3. O α0 sacrifica mais um peão. Mas esse aqui já é um peão envenenado. Não dá para jogar bispo por F3, porque as brancas podem fazer torre F1. E quando joga bispo é 4, então torre por F4. E essa cravada, ela vai incomodar bastante. Aqui vai acabar caindo o material das pretas. Então, tudo bem. Não dá para tomar o peão de F3. As pretas voltam o bispo para D7. E aqui, o α0 continua melhorando a posição aos poucos, sem se precipitar. É um jeito bem diferente de jogar quando você sacrifica três peões. Ele vai indo aos pouquinhos, joga a dama C3, colocando a dama na diagonal. Essa diagonal está muito forte. Então, veio o cvh5, torre E5, melhorando as peças, C6, torre de C para E1, cvf6, e aqui, dama D4. Sem nenhuma pressa, o branco vai melhorando a posição. E aqui, o preto, ele faz C tomar B5 e o preto ganha o quarto peão. As brancas já estão com quatro peões a menos nessa posição. E é interessante ver que nem o Stockfish ele consegue entender os lances do α0. Se vocês colocarem no computador essa partida, e começarem a avaliar com o Engine, vocês vão perceber que nem o Engine consegue entender os lances do α0. Por exemplo, naquele momento crítico do D5, que sacrifica o terceiro peão, o D5 ele não aparece nem entre os primeiros lances do Engine, do Stockfish, do Komodo, do Houdini. O D5 ele não aparece. Então, é uma compreensão do xadrez completamente diferente. Então, aqui ele joga C, toma B5 e as brancas fazem Bispo B1. Outro lance genial aqui esse Bispo B1. Para que ele faz esse lance? Está com quatro peões a menos já. Em que em algumas posições esse Bispo ele pode participar do ataque vindo para A2. por exemplo, vamos imaginar que nessa posição as pretas joguem torre C8 atacando o peão de C5. O branco pode seguir agora com torre toma D5 sacrificando a qualidade. Cavalo por D5, dama por D5 cheque, dama F7 e agora dama D4 ameaçando Bispo A2 e assim arrematando a partida. porque vai cravar a dama e vai ter as ameaças de mate em G7. Então nessa posição o Stockfish jogou Bispo C6 seguiu torre E6 melhorando as peças torre F7 e aqui o Stockfish resolve devolver material porque a posição está ficando muito difícil de jogar de pretas mesmo tendo quatro peões a mais o preto não consegue se organizar e ele devolve e aqui com torre F7 ele devolve material. Então um lance natural aqui para um humano seria fazer o que nessa posição? Jogar torre por F6 e assim ganhar peça e o material ele vai ficar equilibrado agora e o branco ele tem chances de ganhar essa posição mas aqui ao invés de jogar o natural torre por F6 a avaliação do Alpha Zera é completamente diferente ele quer sempre manter as peças ativas ele joga de um jeito muito agressivo e aqui ele faz o lance torre G1 ignorando o cavalo em F6 porque se por exemplo tirar o cavalo para H5 está levando dama H8 mate então ele não precisa tomar o cavalo nesse momento então ele joga torre G1 que de repente pode ter ideias de sacrificar em G6 um bispo toma G6 em algum momento então seguiu aqui dama G7 novamente ele pode tomar em F6 mas não ele joga aqui dama por F4 considerando tomar o peão de F4 muito mais importante do que tomar a peça então veio torre A8 e aqui novamente torre por F6 recupera a peça o material vai ficar equilibrado na verdade o branco vai ficar melhor nessa posição depois de dama por F6 só que aqui ele não faz isso também ele joga torre D6 mantendo as peças no tabuleiro mantendo a pressão as peças ativas ele não dá um respiro aqui para o Stock Fishing então todos esses lances são muito difíceis de fazer ele jogou aqui cavalo D7 o Stock Fishing e o Alpha Zero volta a dama para C1 parece mais natural deixar a dama perto da aula do rei de repente jogar um lance como dama G5 mas ele volta a dama para C1 então veio torre F6 Stock Fishing quer devolver o material de qualquer jeito mas não o Alpha Zero joga F4 novamente pensando na atividade ele quer jogar F4 F5 e não está nem aí para o material eu acho que aquilo que eu falei no começo do vídeo dele não saber o valor das peças influencia muito nessas decisões porque ele não sabe que o peão vale 1 o cavalo vale 3 a torre vale 5 ele simplesmente considera as peças mais ativas na posição e por isso que ele joga dessa maneira tão agressiva então F4 jogou aqui dama E7 e nesse momento o branco ele pode jogar um lance como o bispo toma F6 cavalo toma F6 e agora jogar dama B2 o branco ele está melhor nessa posição que recupera o material agora ganhou uma qualidade e continua e continua podendo atacar com F5 só que ao invés de jogar esse lance ele faz torre por F6 mantendo a peça mais forte aqui das brancas que é o bispo de B2 esse bispo ele é um monstro nessa diagonal esse bispo está muito forte então seguiu cavalo por F6 F5 tentando abrir a posição dama E3 finalmente o Stockfish vai conseguir trocar as damas para aliviar a posição só que esse dama E3 ele chega tarde porque o branco pode fazer F toma G6 e quando dama C1 tem G toma H7 intermediário rei F7 e agora torre toma C1 e o branco ele está com várias ameaças agora o branco já recuperou bastante material o preto teve que devolver todo esse material para não ficar perdido e nessa posição depois de tomar em C1 o branco está ameaçando por exemplo torre F1 tem ameaças de promover em H8 em algum momento também e o preto ele não consegue se defender o preto ele tem que entregar mais material aqui o Stockfish faz cavalo por H7 bispo por H7 e aqui o branco ele fica ganho nessa posição está no final aí que tem peça por dois peões e agora precisa de técnica para converter esse final e é claro que depois de achar tantos lances geniais durante a partida o α0 não vai deixar escapar essa posição e ele conseguiu ganhar com certa facilidade ele foi melhorando as peças aos poucos sem pressa aqui jogando com bispo D4 que já estabiliza a posição torre H3 bispo C2 bispo E6 torre E1 rei D7 rei B2 ele vai tentar melhorar a posição do rei torre F3 torre E5 torre G3 torre E3 para simplificar torre G2 rei C3 ele quer levar o rei para B4 em algum momento então torre G4 torre F3 rei E8 torre F2 torre G3 rei B4 já ataca o peão de B5 torre G4 torre D2 bispo D7 rei A5 com a ideia de jogar rei B6 e rei por B7 torre F4 bispo E5 torre F3 torre D3 torre F2 bispo D1 bispo C6 e depois de rei B6 que tem a ideia de jogar bispo G4 bispo C8 e ganhar o peão de B7 o Stockfish abandonou aqui já não tem como se defender bom essa partida eu achei genial é muito difícil de entender como o AlphaZero ele avalia as posições como que ele entende assim que vai ter compensação pelo material e e não precisa ter pressa né pra atacar é isso é muito diferente de tudo que eu já vi no xadrez por mais que você pegue assim partidas de jogadores dinâmicos né como o Kasparov por exemplo não se compara ao que essa inteligência artificial faz é um xadrez completamente diferente tá revolucionando o xadrez com isso é bom então é isso que eu queria mostrar pra vocês pessoal nesse vídeo essa partida é sensacional eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar as outras partidas desse match essa é só uma delas talvez eu faça outros vídeos analisando outras partidas que tem muita partida boa muita partida difícil de entender o que aconteceu e é provável que eu faça mais alguns vídeos aqui então se você curtiu o vídeo curtir essa partida dá um like aqui e também deixa nos comentários o que você achou aí desse desse match o que você achou dessa partida que eu vou tentar responder o máximo de comentários aqui bom então é isso aí pessoal vamos encerrar por hoje e até o próximo e aí e aí e aí e aí O que é isso?